Vamos dar início à primeira parte do Papo de Esportes. Estamos conversando aqui, trazendo aqui para o diretor de esportes da Secretaria Municipal de Esportes de Itajubá, Fernando Araújo. Fernando, é um grande prazer estar te recebendo aqui mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia aos ouvintes da Panorama. O prazer é todo meu, né, da gente voltar aqui para a gente discutir um pouquinho, falar um pouquinho das atividades esportivas que estão acontecendo, promovidas pela Secretaria. Ô, Fernando, vamos começar então falando das atividades que já encerraram alguns campeonatos, já começaram e os dados sobre eles. Na verdade, antes de entrar no campeonato propriamente dito, nós tivemos ontem, Otávio, a caminhada 200, que foi um sucesso, que aconteceu saindo do Parque Municipal, passando pela Praça do BPS, retornando ao parque, uma atividade muito legal que aconteceu ontem, que já é um evento tradicional do calendário esportivo de nossa cidade. Verdade. E tivemos também a Corrida do Homem, né, a Corrida do Novembro Azul, que foi um sucesso também, que aconteceu no parque. A gente queria aqui agradecer a participação de todos, que foi realmente um evento muito legal. Bacana. E tivemos, né, dentro daquilo que está acontecendo na parte do futebol, nós estamos promovendo a primeira Copa Regional, né, onde abrangendo várias cidades da micro-região, e dentro da Copa Regional, das categorias do sub-9 até o 50, as duas, né, os extremos já terminaram, tanto o sub-9 quanto o veterano de 50. As crianças e os velhos já pararam. Nós fechamos no dia 11 o veterano de 50, né, onde o Timico foi o vencedor, ganhou do Ivema de Maria da Fé por 2 a 1, num jogo sensacional, e com a participação de sete equipes da região, foi muito bacana, equipes de Paraisópolis, Maria da Fé, equipes aqui de Itajubá, foi muito legal, e a equipe do Timico foi campeão. E ontem, nós tivemos, ou melhor, no sábado, dia 25, nós tivemos o encerramento da categoria sub-9, onde a equipe do Atlético, o Atlético aqui da Varginha, foi o campeão, enfrentando a equipe do Clube Itajubense. Um jogo sensacional. Bacana. De a garotada deu um show, foi 4x3 pro Atlético, um jogo não definido, faltando 3 minutos, o jogo ainda não estava definido, mas foi muito legal, a molecada dando um show de disciplina, os próprios treinadores, os professores, a gente até frisou na nossa fala, no encerramento, de que a importância da formação do atleta, mas principalmente da formação do cidadão. Eu estava ouvindo o comandante falar agora, de crianças envolvidas com o tráfico, envolvidas com a droga, isso machuca, porque a gente que é acostumado a lidar com o esporte, quando houve uma notícia dessa, a gente fica chateado. E o objetivo do esporte, do futebol, da qual nós estamos falando agora, é justamente isso, a contribuição do poder público para que a gente possa formar cidadãos de bem. E quais são as competições que ainda estão em andamento? Ontem nós tivemos uma semifinal da categoria Amador, que foi sensacional, dois jogos brilhantes lá no campo do Iracã, onde a equipe do Vila Rica foi derrotada pelo HAC 3x1, um jogo muito movimentado, com gols bonitos. E no segundo jogo, a equipe do Kadosh venceu o Santa Luzia por 2x1. E as categorias de base, todas definidas, já no próximo final de semana serão todas as finais, encerramos a categoria Sub-11, que vai jogar o Iracã enfrenta a equipe do Clube Itajubense. No Sub-13, o Iracã enfrenta a equipe do Tigres da Serra, de Maria da Fé. No Sub-15, o Iracã também, na final, contra o Cariominas, Cariominas Cauter. No Sub-17, o Iracã também, contra a equipe do Tigres da Serra. Esses jogos todos acontecem em que dia? Acontecem no sábado. Sabadão. Sábado e o Sub-17, o Sub-20, que o Sub-20, o Santa Luzia vai enfrentar o Piranguim, acontece domingo de manhã. Muito legal. Então são as categorias de base definindo e à tarde nós teremos a final da categoria Amador, tanto da série Ouro quanto da série Prata. Para quem está ouvindo agora, o nosso campeonato Amador foi dividido em duas séries, série Ouro e série Prata, onde na série Ouro nós tivemos dez equipes participando e na série Prata dezesseis equipes. Dessas dez da série Ouro, duas foram rebaixadas para a série Prata e da série Prata, quatro subiram para a série Ouro em 2018. O série Ouro, série Prata é uma maneira bonita de dizer série A, série B. Sim. Fica bacana. É, a questão até, Otávio, o que nós combinamos com as equipes a partir de 2013, quando a Secretaria de Esportes assumiu essa condição? De que nós estaríamos criando um ranking para as equipes, que num terceiro ano nós então colocaríamos essas equipes dentro do ranking e as doze melhores estariam na série Ouro. E as caçulas e aquelas que não alcançariam o ranking estariam na série Prata. E isso, houve um entendimento muito legal por parte dos participantes. E aí, agora é natural, todo ano, esse acesso e esse descenso. De maneira tranquila, meritocracia, né? Porque você consegue o seu resultado dentro do campo, tá certo? E as equipes novas que estão chegando, automaticamente ela vai para a série Prata. E um fato interessante para ilustrar isso, que a equipe do Vila Rica, o ano passado, ela foi vice-campeã da série Prata e esse ano ela conseguiu estar entre os quatro menores da série Ouro. Então é uma coisa muito interessante que aconteceu e que as equipes abraçaram essa ideia. Muito bacana. Bom, então, o meu caro diretor, já está convidadíssimo a voltar aqui na próxima semana para a gente acompanhar aí os desenrolar dos finais desses campeonatos. É, na verdade, já serão já os verdadeiros campeões, né? Porque nesse final de semana nós estaremos encerrando as nossas atividades dentro do futebol. Lembrando que nós, esse ano, Otávio, fizemos uma parceria com o Ministério do Esportes através da Secretaria Nacional do Futebol, todas as equipes, todas, de todas as categorias estão recebendo o uniforme, camisas das equipes e cada equipe recebe uma bola. Então isso foi uma parceria feita com a Secretaria Nacional do Futebol, através do Ministério do Esporte, junto com a Secretaria Municipal de Esportes. Eu queria aqui agradecer ao secretário, ao júnior, pela oportunidade que estamos dando para a gente desenvolver o nosso trabalho e mais ainda pelo prefeito Rodrigo, o Christian, que tem dado para nós a liberdade do trabalho dentro do esporte. Estamos tentando, dentro das nossas dificuldades, mas com bastante afinco, com bastante determinação, tentar desenvolver o esporte em Itajubá. Fernando, olha, foi um grande prazer. Parabéns aí pelo trabalho desenvolvido. E semana que vem, estamos juntos aqui. É, parabéns para todos nós, né, Otávio? Eu acho que a Secretaria, toda a Prefeitura, os itajubenses, os responsáveis pelas equipes, que trabalhar com futebol amador não é fácil. É verdade. Quando você vê um time profissional, tem um staff muito grande atrás de tudo isso, mas o amador é difícil. E aproveitando a oportunidade, hoje nós tivemos uma nota triste do falecimento de um atleta do Vila Rica, de São José do Alegre, que ontem, infelizmente, ele não jogou, porque ele estava fazendo um trabalho fora. E no seu retorno para São José do Alegre, ontem, na Fernão Dias, infelizmente, ele veio a óbito num acidente e vai aqui, em nome da Secretaria de Esportes, da Prefeitura Municipal, as condolências para a família do Michel, como também a todos os integrantes da equipe do Vila Rica, de São José do Alegre. Beleza. Fernando, muito obrigado mais uma vez. Estamos juntos na semana que vem. Conversei aqui na primeira parte do Papo de Esporte com o Fernando Araújo, que é o diretor de esporte da Secretaria Municipal de Esportes aqui de Itajubá.